Sobrinho, talentoso, bonito, Vitor! Passando o instrumento pro Mel, que acabou de chegar de viagem, de volta aqui pra tocar com a gente. Atrás dele, lá na bateria, um irmão, Giga Jardim, arrebentando na cozinha. Logo do nosso lado aqui, é o Duda Frente Ler. E aí, não podia, hein, chato? Yes or no? Do meu lado aqui, ó, meu filhote Gabriel Gordão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que agora a gente vai pro primeiro matchup da noite com o Jimmy Hendrix e Timaya. Com o Lenny Kravitz. Com o Lenny Kravitz. Aí, Léo, chama a rede pra vocês. E aí, Léo, chama a rede pra vocês. E aí, Léo, chama a rede pra vocês. E aí, Léo, chama a rede pra vocês. Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau.